Música Patrícia, gostou da entrevista? Nossa, foi muito bacana. É Bia Kawasaki, né, que veio fazer a palestra, contou bastante novidade, deu muita dica. E achei ela uma menina agradável. Muito simpática, né? Simpática e assim, dá dicas, coisas que você às vezes sabe, mas não presta atenção. Achei muito bacana, a UNAP fez um evento maravilhoso. Olha, a Valkyria está aqui prestigiando esse evento, esse evento que reúne vários talentos da moda, reúne a Bia Kawasaki, que é uma pessoa super importante, consultora de imagem, também o Rodrigo, da Super Suíte, e o Luiz Fernando, da Ferre. Eles que são três nomes, né, da moda atual, da moda contemporânea. Valkyria, e daí? Gostou? Nossa, eu acho que foi assim, muito, digamos, com um casamento perfeito, né? Com roupas, looks maravilhosos, os sapatos da Ferre, que eu já... Para você ter uma ideia, eu compro Ferre há mais de 30 anos, quando eu ainda não vinha para Londrina. Então a gente tem um carinho todo especial com eles. Acho que foi uma tarde, assim, fantástica para Londrina, para as mulheres, muito prestigiada. Gente, olha o que eu encontrei aqui, a queridíssima Regina Ceribelli, ela que não é de Londrina, mas sempre está aqui com a gente. E justo essa semana, né, pegou um evento super gostoso. A Regininha também, que é de Londrina, sempre presente nesses eventos, que são eventos super importantes, né, que trazem muita informação de moda para a gente. Adorei, tive a sorte de estar aqui para assistir a palestra da Bia, adorei. E eu já me sinto londrinense, né? Eu adoro Londrina, está sempre promovendo mil coisas, mil festas. Adoro estar aqui com vocês. Que bom. Regina, você que entende de moda, gosta de moda, fez faculdade, inclusive, né? E essa palestra da Bia, ela é uma simpática, foi muito bom também encontrar com o Luiz Fernando da Ferri, que é uma pessoa super importante para a moda, e o Rodrigo, né, da suíte. Eu achei que a Andréia sempre, ela promove muitos eventos bacanas aqui em Londrina, dando oportunidade para os londrinenses aproveitarem essas pessoas bacanas, né? Que nem a Bia, que é uma pessoa que trouxe tanta coisa para a gente, tantas informações bacanas, de estilo. e eu gostei muito dela, achei ela uma pessoa refinada, uma pessoa que entende mesmo. E eu acho que o Luiz Fernando da Ferri, o Rodrigo da super suíte, que também estão sempre aqui, já também são londrinenses, então eu acho que para a gente é muito legal isso aí que a Andréia faz. Olha, uma pessoa incrível que eu encontrei aqui nesse evento foi o Rodrigo, o Rodrigo Trussardi, ele que é proprietário dessa grife, que é a super suíte, né, e vem de uma família muito tradicional, no que a gente fala em estilo, em design, você vem da família Trussardi, são dez irmãos, e com a matriarca, que é essa mulher incrível, que admiro muito, que fez todo o nome da Trussardi. Então, é assim, eu comecei trabalhando com meu pai com 18 anos, meu pai tinha uma fábrica de lençol, e aí com 19 anos eu montei, comecei a trabalhar com moda, e nunca parei. Então, e hoje aqui em Londrina, você traz o que há de melhor na moda, uma moda moderna, uma moda super contemporânea, e com peças, que são peças atemporais, eu acho que isso é muito bacana da tua coleção, sempre, a gente usa uma peça por vários anos. Então, eu sou sempre grato com a Andréia, quando ela me convida, eu venho sempre, hoje eu acho que o foco da minha marca realmente é em qualidade, eu acho que hoje a moda, o que eles chamam de fast fashion, está aí, e eu prefiro fazer uma coisa mais, como você falou, a temporal, que é uma roupa que passa de coleções, esse é o meu objetivo. Renata, como é bom, né, ter três profissionais no mesmo lugar, no mesmo tempo, né, aqui em Londrina, são três profissionais da moda, super conceituados nacionalmente, que é o Luiz Fernando, a Bia e o Rodrigo. Foi realmente maravilhoso, quer dar parabéns para a Andréia por essa iniciativa, e achei que a palestra dela foi muito boa, acho que produtiva para nós mulheres, facilita muito o nosso dia a dia, fora que a gente aprende muito com esses profissionais da moda, né, a gente só tem a ganhar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.